Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meus amores lindos do meu coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô. Ai, deixa eu sentar direito aqui que eu tô com dor. Deixa eu cruzar as perninhas e simbora conversar, gente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes, esse é o canal Império do Tarô e vamos para o nosso tarôzinho com astrologia para o dia 7, 7 de setembro de 2023. Feriadão aqui no Brasil, tem muita gente que vai emendar, né? Vai ser um feriado prolongado, gostosinho. Quem vai viajar, lembre-se que Mercúrio está retrô e Mercúrio retrógrado, a gente tem que tomar cuidado com as viagens, né? Para que não saia nada errado. Então, se você vai de avião, de ônibus, saia mais cedo, se organize, faça revisão no carro, tudo direitinho, bonitinho, para que tudo dê certo e você aproveite aí o seu feriadão e a sua viagem. Amores, olha só, quinta-feira temos a lua minguante no signo de gêmeos, né? A lua entra na sua fase minguante, hoje, quarta-feira, à noite, eu tô gravando esse vídeo quarta-feira. Às 19h20, a lua entra aí na sua fase minguante no signo de gêmeos. Então, a gente sabe que lua minguante é aquele momento de limpeza, de mais recolhimento, né? De desapego. A lua minguante em gêmeos, para mim, é um momento que fala muito da gente limpar a nossa mente, né? Fazer aí um belo detox mental. Na nossa comunicação também, percebermos como nós estamos nos comunicando, o que nós estamos compartilhando de ensinamentos, de aprendizados, o que nós estamos buscando conhecimento. Então, perceba bastante esses assuntos, tá? Porque nos próximos sete dias, eu acredito que isso vai pegar bastante na nossa energia, tá bom? Quinta-feira é um dia regido por Júpiter. Júpiter já iniciou também o seu processo aí de retrogradação. Júpiter fica retrógrado até o final deste ano, até o dia 29 de dezembro. Júpiter, o grande benéfico está retrógrado no signo de touro. Então, nesta quinta-feira, eu acredito que é um dia ideal, né? Para a gente fazer revisões na vida de uma forma geral, tá? E temos apenas um aspecto lunar aqui, onde a lua faz faz uma quadratura com o netuno a partir das 17 horas e vai até as 21 horas e 30 minutos. Então, é... Esta quinta-feira não é um dia favorável para tomarmos grandes decisões, porque o nosso emocional, ele pode distorcer aquilo que é real, né? Ele pode distorcer a visão real de uma situação e a gente enxerga de uma forma que não é verdade, tá? Então, se preserve, tá? É... Porque você pode facilmente, né? Sentir aí emoções que podem te trazer estresse. Então, a ordem principal desta quinta-feira é se poupe, se guarde, se resguarde, se preserve e independente, né? Do país onde você esteja, do lugar onde você esteja, é... Não tome atitudes importantes, não tome decisões importantes nesta quinta-feira. Então, deixa pra sexta-feira ou deixa lá pra outra semana, tá bom? Vamos ver o que os oráculos nos trazem. Vamos hoje com o Tarô Zen de Oxo. Amores da minha vida, temos dia 10, domingão, ó. Começando a oficina de alquimia de Lorde Ganesha. Gente, não fique aqui fora. Lorde Ganesha é o Deus Hindu, removedor de todos os obstáculos. Lorde Ganesha é o Deus da riqueza, da prosperidade, da sabedoria. Então, nesta oficina, a gente vai trabalhar muito, né? O conhecimento, não apenas de Lorde Ganesha, mas de alguns deuses hindus que eu gosto bastante. Deusa Láxeme, que é a deusa do amor, da riqueza. Shiva, que é o Deus da destruição também, o Deus do renascimento. Deusa Kali, que também é a deusa do renascimento. Durga também, é... E o próprio Lorde Ganesha, né? Então, eu vou ensinar nessa oficina banhos, banhos, rituais hindus, banhos hindus. A gente vai ter quatro terapias quânticas com a energia de Lorde Ganesha para trabalhar o amor, trabalho, finanças, prosperidade, limpeza de caminhos, abertura de caminhos, tá? Já no domingo, a gente já começa com a remoção dos obstáculos, abrindo aí os caminhos. Vou ensinar você a fazer um puja de Ganesha, o aniversário de Ganesha nesse ano. É dia 19 de setembro, então eu vou ensinar você a fazer o puja de Ganesha para você se conectar com essa egrégora, gente. Ele é assim, não tem como conhecer Lorde Ganesha e não se apaixonar. E é uma egrégora muito forte, muito amorosa. E assim, quando você traz ele para a sua casa e para a sua vida, nossa, você só tem a ganhar. Então, participe da oficina, as inscrições são pelo WhatsApp de agendamento, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E a gente já começa nesse domingo, então as inscrições é até sexta-feira, dia 8, ok? Conselhos e orientações para todos os signos para nossa quinta-feira, dia 7, 7 de setembro de 2023. Aries. Aries, temos aqui a carta do fardo. Aqui é o seis de espadas, tá? Então, essa carta, Aries, ela fala de algumas situações aí pesadas na sua vida, que você deve se libertar, né? Então, é o momento exato de você tirar os fardos, sabe? Fazer as suas escolhas. Isso aqui pode ser inclusive fardos espirituais, obsessores, energias espirituais que você está carregando. Então, é o momento certo para você se cuidar, cuidar disso, né? E dar um rumo aí para a sua vida, tá? Aqui pede mudanças de atitudes, ok? Em relação a esses pesos e a esses fardos, tá bom? Vamos para meus taurinos. Signo de touro, temos aqui o dois de espadas e a carta da esquizofrenia. Então, essa carta, ela fala o seguinte, toma muito cuidado, touro, para você não estar, tipo, colocando cabelo em ovo, né? O que é esquizofrenia? Esquizofrenia é quando você vê algo que não é real, é uma coisa imaginária, criada aí pela sua mente, né? Então, aqui, às vezes, pode falar de uma situação de escapismo, onde você não quer enfrentar uma verdade, não quer encarar uma realidade, não quer tomar uma atitude, tá? Não quer tirar a venda dos teus olhos. Aqui pede para que você enxergue uma situação de forma real. Não crie coisas que não existe, tá? Muita coisa aí, né? Pode ser que esteja só na sua mente. Então, é hora de encarar a realidade de um fato ou de uma situação, tá bom? Vamos para Gêmenes. Gêmenes, temos aqui, carta da Imperatriz. Mira que riqueza, mira que riqueza, gêmeos. Gente, Imperatriz, ela fala da criatividade. Então, os geminianos, nessa quinta-feira, ó, libera a sua criatividade. A Imperatriz, ela traz, né? Aquele momento de expansão, de crescimento, de amor, de conexões com tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é bom. Então, eu acredito que um dia mega prazeroso aí para gêmeos, né? Principalmente no que diz respeito ao amor, ao seu trabalho, a sua prosperidade. Observe as ideias, né? Então, assim, preste atenção nos insights, nas ideias, em tudo aquilo que vem mesmo aí na sua mente como um processo criativo que pode te trazer coisas muito ricas para o seu momento, tá bom? A Vênus saiu da retrogradação, né? Está no seu movimento direto, lá no signo de leão. Então, é o momento mesmo aí de brilhar, tá bom? Beijinho. Vamos para meus cancerianos. Temos aqui, ó, o oito de paus. Oito de paus é a carta da viagem. Então, pode ser que muitos cancerianos viajem aí nesse final de semana, nesse dia. Mas, essa carta, ela fala de muita movimentação e de surpresas, novidades, notícias, muita coisa acontecendo, tá? Muita coisa que literalmente vem pra você, né? Mensagens, notícias, convites. E um dia onde você se movimenta bastante. E essa energia até pede isso mesmo, né? Vamos embora aí, entrar no flow e fazer acontecer, tá bom, câncer? Beijinho. Vamos para leãozinho, a carta da ruptura. Mira só que riquez também, né? Então, aqui fala de você rompendo. O momento aí onde você, literalmente, diz, chega, rompe com algo, rompe com alguém, né? E esse rompimento, ele pode ser até algo assim, ah, e agora chega, chega de ser assim, cansei, né? Tem um post muito engraçado, que é um gatinho vestido de bruxa, que ele fala assim, cansei de ser gata, agora eu vou ser bruxa, né? Então, é mais ou menos aí, leão dando esse basta, ó, cansei de ser bobo, né? Agora eu vou mudar. Ou, cansei de viver assim, vou viver assado. Cansei desse relacionamento, cansei dessa situação, cansei de calar a boca, tá? Então, é o seu momento aí de romper com aquilo que, tipo, tá over, chega, já deu, bora botar aí pra quebrar mesmo. É libertação pra vocês, tá, leãozinho? Beijinho. Bora para meus virginianos, beijinho para os aniversariantes do dia. Virgem. Hum, carta da orientação, ó, que lindo. É o três de ouros, né? Então, chegando aí pra você, orientação, orientação espiritual, orientação de alguém, tá? É um momento legal pra você também buscar respostas, buscar um conselho, buscar uma orientação. Pode ser orientação através da astrologia, através dos oráculos, através aí, né, de alguma terapia também. É bem-vindo pra você. E aqui fala de um momento, meus amores, em que chega pra você uma recompensa material, tá? Algo aí relacionado a dinheiro. Pode ser um trabalho, pode ser um negócio, pode ser um bônus, um presente, uma promoção, tá? Então, é um dia especial aí pra vocês em relação ao dinheiro, tá bom, virgem? Beijinho. Bora para Libra, Librinha, Librinha. Uh! A carta da roda da fortuna. Carta da mudança. Aqui fala, pode ser viagens também, viu, Librinha? Tá super favorável aí para viagens, tá? Mas a roda da fortuna, ela traz uma mudança importante que acontece na sua vida. Pode ser uma mudança física, pode ser uma mudança de consciência, pode ser uma mudança de situação. É uma energia que te faz evoluir, né? Sair da estagnação, te traz sorte e te conecta muito com a abundância e a prosperidade, tá bom? Quase não saiu. Prosperidade. Bora para escorpiãozinho. Escorpião. Dez de ouros, ó. Nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Juntos somos mais fortes, né? O dez de ouros, ele fala muito da união que traz a força e ele fala muito da estabilidade também, né? da conexão com a abundância, da conexão com a riqueza. É uma carta que traz bênçãos para a família, o casamento, relações assumidas, relações sérias, tá? E é como se aqui houvesse, né? Uma egrégora, ó. Um círculo de poder, uma egrégora, um alinhamento mesmo aí, né? Do universo, trazendo essa prosperidade, essa conexão rica para o signo de escorpião aí, nesta quinta-feira de Júpiter, tá bom? Beijinho. Bora para Sagi. Sagitário. Meus amores de Sagitário. A mente, ó. Então, Sagi, pode ser que esteja acontecendo muita coisa aí no seu mental, muitos pensamentos, né? Muitas ideias e a mente acelerada. Eu acredito, meus amores, que é um dia que pede com certeza para que você relaxe, dê um tempo. Eu sou geminiana, né? Meu signo solar. Então, às vezes, eu falo assim, gente, dá um tempo, por favor, mente. Me dá um tempo. De tanto que a minha mente é acelerada e eu penso demais, né? E aí tem horas que eu falo, não, pera. Preciso descansar, né? Preciso dar um tempo aqui para a minha mente. E aí eu vou trabalhar essa situação. Então, eu acredito que é um dia, Sagi, para você pegar leve, não se cobrar. Deixa a coisa, sabe? Deixa a coisa acontecer. Se distraia um pouco. Tire o seu foco de alguma situação que está te perturbando, que está te preocupando, tá? Então, isso vai ser muito bom para você, ok? É sério, hein? Bora para meus capricornianos. Signo de capricórnio. Ó, nove de paus, a carta da exaustão. Então, Capri, cansaço, né? É um dia que vocês aí podem sentir esse cansaço. Beirando mesmo a exaustão, sabe? Não aguento mais, tô cansada. E, puf, cansaço mental, cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual. Aqui no nove de paus, ele fala assim, a gente não pode desistir, né? Se você está lutando, batalhando por algo, não é para você desistir. Mas é bom você descansar, é bom você dar um tempo, tá? Então, tem momentos na vida da gente que a gente vai correndo. Tem momentos que a gente vai rastejando, né? Rastejando literalmente. Então, assim, é um dia que pede para que você descanse, não desista, não abra mão. mas descanse e também coloque limites, tá? Observe se não existem situações que estão ajudando aí também para sugar sua força, sabe? Sugar sua energia. E bota cada um no seu lugar, tá? É sério isso, né? Vamos para aquário, meus aqualindos, amores do meu coração. Uau! A carta da lua, ó. Vidas passadas. Um dia de muita conexão. Já observe os teus sonhos. De quarta para quinta, de quinta para sexta, tá? Pode ser aqui você se conectando, né? Com memórias de vidas passadas, com assuntos, situações kármicas, tá? Um momento onde o passado pode voltar aí também para ser ressignificado. Essa carta, ela pode falar até de uma saudade que você sente de alguém. Um momento onde você estará também aí bem, meio nostálgico, né? Lembrando do seu passado, lembrando de alguma situação do passado. Eu acho que todos nós temos isso, né? É lua minguante, é lícito e com certeza você precisa se conectar com uma memória e com uma lembrança ou com alguém do seu passado aí nesse momento da sua vida. Mas, ouça muito a sua intuição e as tuas emoções nessa quinta-feira, tá bom, Aquário? Beijinho. E vamos para meus peixinhos, signo de peixes, sol, lua e ascendente. Mensagem para peixes. O mestre, ó. Então, é um dia, peixes, em que você pode se conectar muito aí com o seu mestre, né? Com seus mentores, com mestres. tantos físicos, sabe? Aquela pessoa que você considera, né? Capaz de te dar um conselho, de te trazer um direcionamento. Como também os seus mentores e mestres espirituais, tá? É um dia que pede que você tenha maturidade, busque muito, muito, muito a sabedoria. Busque muito a sabedoria. É um dia pra você se voltar aí para dentro, observar os teus sentimentos, analisar, ressignificar bastante algumas coisas na sua vida, principalmente situações que têm te trazido muita tristeza ou situações que já te trouxe dor, sofrimento, traumas, né? De que talvez é o momento de você significar, transmutar mesmo tudo isso dentro de você, tá? Para que você possa fazer aí as suas colheitas, né? Eu sinto quase como que se fosse um desbloqueio da sua vida vindo aí através de conexões, tá? Dessas conexões aí com mestres e mentores. de repente uma palavra tem o poder de dar significado e de trazer uma mudança muito profunda e muito importante para a sua vida. Então, preste bastante atenção, tá bom, meus amores? É isso, gente linda. Amo vocês. Um beijo grande no coração de todos, ó. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.